o outro ele tá sem de capacete velho é o seguinte começando mais um vídeo com vocês segunda-feira aí o microfone fica bom né mas segunda-feira aí negócio seguinte a gente vai tentar pegar algum carro por aí velho e o cara aqui mano e eu não tô com a parada ainda porque eu não peguei a bala então é ele que tá a gente vai andando por aí e vão ver pessoas também calma e vou falar com ele ó não é só carro não tiver alguém dando mole também é não é grande de boa o negócio se a gente vai sem arma você tá com algum da vida lá porra pior que eu não tô não velho mas se a gente é ver é só pegar né vou pegar uma grana aqui calma aí pega lá uma grande pegar uma grana aqui porque se precisar a gente vai lá e compra né velho tá tirei oito dá para comprar duas vai só precisa mais do que isso não bora 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 vambora mano isso aqui vai dar ruim mano tá ligado então então aí eu tenho um bagulho mano o primo tava lá e ele roubou ele ali tem a gopro dele no bolso aí pegou tudo tranquilo os caras vão te rebostar acho que alguém roubou o cara ali velho deixa eu ficar aqui parado aqui esperando quem acha que vai dar errado mas já deixa nos comentários aí mano eu tô sentindo que isso aqui vai dar muito errado velho vai fazer o que a gente ganhar dinheiro velho ó a gente tá com 181 tem 8 na mão tá de boa tem 22 para pagar vamos ver se a gente sai no lucro hoje mas aquela Ferrari velho queria muito pegar ela de novo nossa senhora que prejuízo a gente teve velho mas deixa o like aí já no início do vídeozinho aí vambora mano tanto na na por aqui por ali não né vamos ver algum carrinho que esteja dando mole aqui já deu ruim aqui já o que que deu a atropelar aí eu falo é linha aí velho ó fica comigo mano faquearam faquearam ó mano ele tomou uma machadada nas costas do cara é um caralho sem camisa aí fica comigo respira respira fica comigo os caras sem camisa de moto mano não tem dois caras de calça aí é que que aconteceu aqui senhores dois cara de dread pode olha uma machadada na costa dele velho e esses cara aí não mas carro aí ó aí eles ali ó e isso aqui mano eles aqui ó esses cara aqui ó que eles falaram e aí o ódio costa aí costa aí pô é sítio só o batido costa aí costa aí costa aí vai costa aí vai costa aí vou estacionar vou estacionar vou estacionar vou estacionar desce logo mano e esses moleque aí mesmo tá de machado aí tira o machado da mão tá bom tá me dando machadada com revólver na tua cara porra tá de sacanagem irmão aí eu dizemio aí mano foi eles mesmo foi eles mesmo que matou um moleque então cadê cadê a gente uma defesa é a gente uma defesa é o cacete irmão cara é franela porra é porra o faneiro anda de machado sobre ouro fora é vou botar falha fella um homem eu falo no seu caso aí eu como um mês a gente vai bater nos caos aí mesmo né aí eu tá no limite aqui do hospital rapaziada o nome aqui tá rapaziada é vocês nem é você é ele vai quer ver pra cá tá de boa foi esses caras Option기는2 no cara lá né cara pagou na guarda não conta dessa faz o panelinha aí eu vou levar uma machadada na festa olha eu tenho tudo gravado aqui vou apresentar tudo com a polícia a cara é bom pega a visão pega visão você que principalmente pega a visão aqui ó vai o seguinte vocês aí vocês quiserem aí tá ligado entra no carro aí vai um pilotando os outros vão tudo no passageiro se vão lá no campinho lá que esse cara daí vão aprender a lição aí bateram beleza vamo levar lá vamo levar lá pode moto junto entra no carro vai 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 entra no carro vou lá assistir beleza eu tenho que abaixar a mão aqui pega tem que abaixar o carro joe é esse aí ó é esse aí ó é esse aí mesmo ó peraí peraí é ladrão tentou roubar o Cadillac aí caraio é esse cara aqui mesmo ó a gente sabe que é o cara bora 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 vai colocar o cinto dele moço vai vou colocar o cinto em vocês dois peraí 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 tem muita gente aí porra tem que espalhar isso cara porra muita gente ali o resto só vai os tempos só levando o cara lá para favelar o nossa senhora mano ia chamar a polícia só que eles meteram louco aí e os caras de capacete os caras filmando que é foda você vai aprender a lição agora tira o capacete tira o capacete aí que essa câmera aí tira aí acelera esse cara daí mano tira o capacete aí tira o capacete aí mano dá um papão aqui velho não sei não se você não tá traz lá tirar assim vai 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 o resto todo mundo metendo pé todo mundo metendo o pé os cara matou nós aí eu moro aqui eu moro aqui você como é que te matou você tá vivo porra eu moro aqui encarnação eu moro aqui foi só no caute foi só no caute eu moro aqui eu tenho que dar um tiro foto tá então vai 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 eu quero o resto todo mundo indo embora vai vamos a gracinha vai tomar encosta os dois com a mão levantada no cardíaco cara de capacete e aí mano vai passar esses cara como que vai ser essa parada bora passar mesmo depois aprender a lição que o bagulho vai passar então o cara o que que eles fizeram ó esse daqui tá com machado mataram dois lá em baixo pior crime legítima defesa calma 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 não saber que que ele é que por que que ele fez isso né não começou um porra de lá não não vai ficar aí você não tem que explicar nada você não tem que explicar nada você tá errado começou um porra de lá no estacionamento sobrou porra aí tá bom tá bom peraí espera aí o mano que eu entreguei meu jamantonga para para vocês limparem lá mas fizeram um trabalho lá todo bonito agora você vão lá fazer uma bagaça dessa ver como que fica uma parada dessa mano porra velho já deu ruim de início a gente ia fazer um negócio já deu outro velho só vai posso tá de perto uma calma calma aí calma aí calma aí calma aí mano calma aí deixa eu ver aqui deixa os cara falar também né porra deixa eu falar os cara passar um outro sobre tava todo mundo falando que tá calma calma deve ter algum motivo Neto qual foi o motivo não tô ligado que o porra dele eu tava tava com medo lá na no estacionamento assim ó né tava tava o de lorinho já vai ser passado já o lorinho não tem esquema o lorinho já vai ser passado eu fui pegar meu cadillac daí o jozinho entrou no carro aí daí eu passei ele mano tenta roubar mas carro é seu? o cadillac é meu pô deixa que eu falo fala minha bonita aí seguinte nós pegamos o carro o flanelinha entrou e ia levar o carro embora entrou no piloto ali aí meu amigo deu um soco nele aí deixou por isso mesmo nós fomos embora aí o flanelinha veio atrás de machado aí nós fomos para defesa entendeu ó não foi nada assim não vi isso também não também não vi isso não ó o flanelinha entrou no carro o flanelinha tava limpando minha moto primeiro é ele tava limpando a moto ele foi limpar o carro duas vezes ele saiu você deu um soco nele e saiu vazado vocês dois ele foi comprar e vocês caíram de machado nele e aí vem atrás de machado fio a flanelinha suja também ah mas vocês foram os dois o flanelinha trabalha na rua irmão o cara tem que se proteger o lorinho já tá não tem piedade não agora o vermelhinho eu já faço ele aqui agora não o flanelinha foi atrás do meu amigo de machado eu fui pra defesa do meu amigo ô de preto não é que essa ideia tá errado tá tudo errado essas ideias irmão tá errado aí que o cara tava lá e o flanelinha tava limpando minha motinha de boa nem deu tempo de pagar o cara vai ser como então ou cês vão assumir que cês são homens ou cês vão ou cês vão até assumir que cês vão falar na verdade os dois vão ter que ter amor à vida os dois vão ter que assumir a verdade cê tá se passando loirinho cê tá se passando levanta a mão sou loirinho pra rapá levanta a mão se assumir é menos pior se assumir é menos pior o panelinha veio pra cima de machado eu puxei a soquei eu fui pra cima dele se assumir é só um tiro no pé e outro na mão então por que você fugiu de acordo com os outros aí que falaram hein por que fugiu? não sabe assumir o pior? vira pra lá vira pra lá tá ligado que se a polícia chegasse aí cê não ia tomar nada né vira pra lá você tava indigente pra defesa o que que cê fugiu então? tem alguma coisa mal contada aí meu filho hã? é o que? isso aí foi erro meu foi erro meu o flanelinha puxou a faca pra ele aí? ele falou? foi erro meu o flanelinha tava... o flanelinha tava... o flanelinha então aí depois de um dia que você bailar com tudo pomba a flanelinha entrou duas vezes cara vira pra lá mas calma aí mas calma aí ele tava limpando minha moto lá de boa depois os caras não sei o que que rolou o porradeiro começou a comer mas é quem puxou primeiro a parafata foi o flanelinha foi o flanelinha ele tava no soco fio eu dei dois socorros no cara ele puxou a parafata o flanelinha eu vi que os caras passaram o moleque primeiro no chão depois foi o flanelinha vocês estavam aonde? ó vou te falar isso ou de vermelho meu amigo aí tava com soqueira eu não quero saber a história eu não quero saber a história qual era o local? qual era o local dessa praça? na esquina da praça então primeiro já começa por aí prefeitura é proibido roubar carro lá de acordo com a direção da prefeitura fala isso pro fanelinha então que ia meter uns 5x10 no nosso carro agora segundo como que o cara vai querer roubar um carro na frente de todo mundo? sendo que o cara estava desarrado e se fosse pra roubar roubava a minha moto brother que é mais caro que esse carro sendo? ó eu tenho a gravação meu irmão e aí rapaz tenho provas que vocês dois sinceramente eu tenho mais outra coisa pra resolver isso aqui já vai e aí você vamos logo eita desculpa não desculpa mano e você aqui? não fui em defesa do meu amigo tá ligado? com ele em vez de machada eu puxei a soquei e fico acima dele não tirando o que vocês passaram bota o cara do Flamengo bota o cara embora o Flamengo veio atrás de brigar também aí ele foi o show briga manda ele embora o Flamengo tem namorado tem namorado tem namorado a vida todo mundo tá ligado? pode o seguinte deixa ele inconsciente na porrada beleza? e leva ele no carro leva ele no carro e deixa ele bem longe dessa favela que ele chama o Samu aí é nóis o cara não vai se lembrar do que aconteceu finalizado entendeu? finalizando tá ligado aí né mano? vambora fica esperto aí viu cara eu não fiz nada vocês viram aí né mano eu só tô vendo vambora vambora eu não fiz nada minha intenção oxe ficou escuro o vídeo aí volta ué ah é a luz ali dele que tava mexendo metendo louco véi apaga o farão aí mano apaga o farão aí eu não tenho falação não aí 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 boa boa nossa aquela luzinha branca tava ferrando com ele eu achei que os caras roubaram falando que foram embora de lá você quer tentar ver ela aonde? ali atrás ali você não viu não? o cabelinho abandonado ali no meio do freio do estacionamento ali lá em cima lá? é ou você quer ir pro farão melhor mas será que aquela lá dá uma grana? é acho que é melhor é vamos procurar ela já tá lá mesmo bora 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 carai mano vocês viram que eu não fiz nada minha intenção seria liberar os dois mas não sou eu né essa aqui chamou muita atenção pera aí segundo minuto bora bora eu vou também vou trocar mano vou trocar a roupa lá porque sinal dá ruim tá doido velho ele foi trocar lá em cima e eu vou trocar em outro lugar deve ter uma coisa aí o machadinho isso aí é doido mano caralho caralho tem que ter muito sangue frio vai é lógico que é só um game né mano é um game é só um game é a mesma coisa se você tá jogando CS cara se você não dá tanto tiro nos outros é a mesma coisa aqui mano vambora vambora mano trocar a camisa ali né ai caralho tava deixando no meio do caminho aquela sandking lá vambora 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 galera vamos procurar mano trocamos de roupa aqui era pra fazer um negócio já fizemos outro nada a ver ali cara o cara tomou uma balaça velho foi cravado no crânio mano cê é louco tio o outro deu sorte o outro ficou com só inconsciente e levaram ele mano eu não tenho nada a ver com isso só tô acompanhando só tô vendo e falando nada a menos olha esse carro aqui é aquele mesmo carro daquele dia hein mano é mas tem muita testemunha aqui pior pior que esse carro já tá parado e já ó faz maior cota é mas tem muita gente ali ó se não tiver ninguém ali na frente ali dá até pra tentar vamos lá ah então vamos esperar vamos esperar vamos dar uma olhada por aí velho vamos continuar olhando mano já deu uma treta namora que essa seja a única treta outra porra ai carai ainda bem que eu tô de capacete velho porra não vou atrás daquele cara lá mano meu deus tudo bem aí porra se eu não tô de capacete aqui já era velho eu vou pegar aquele cara lá mano vamos lá calma aí vamos lá pra casa do carai tio onde que esse porra foi agora aquele cara lá de xj pra onde que ele foi é só que eu nem vi porque no início ele passou assim ó eu tava olhando pra frente nem cheguei a reparar não porra ele deu um esbarrão velho carai sabe como você chegou a ver alguma coisa tava não vi não vi foi muito rápido tá tranquilo tô andando aí vamos ver se a gente acha carai tomei uma trombada velho na real depois tem que passar no médico eu tô achando que pode ter dado alguma merda foi uma pancadinha forte eu voei né velho depois eu dou uma passadinha lá ô ô olha americano americano deixa eu te falar deixa eu te falar dá pra roubar eles também né dá dá calma calma eu tô falando assim eles na rua na rua dá pra pegar dinheiro deles verdade pior que tem eles não tem um negócio aí uns problema mental aí de todo mundo aí que são certas pistolas aquele cara não é americano não é rapaz deu uma arrancada sinistra é enfim eu não sei se a minha arma consegue fazer esse bagulho se quiser a gente pode render um ali é vou tentar vamos ver se a gente achou acho que dá pra roubar os caras da rua velho os npc tá ligado eu acho que eles devem antecipar tem uma pracinha de comércio é mais ali perto da praia lá ali na frente aqui na frente aqui aqui bora joe bora joe levanta a mão oxe então nada nada não pode crer é foda guys eita porra bora bora carai que porradão caralho é em busca dos carros aí mano vambora vambora aparece um é opa só que vai aparecer mais lá pra cidade mano vamos andando vamos andando foda é isso velho procurar esses carros mano é difícil vocês acham que é fácil né por aqui agora sempre saindo das mecânicas aqui da louca da vida né pra cuidar uma zoeada porque se não tivesse aquele cara tivesse ali sozinho ali eu pegava ali mas tem gente pode crer deve ser mecânica a gente até usa carai não acham carrinho só tem aquele frente hospital bora 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 porque ele é pequena não eita porra sei que ele é maior do que a t ali sei que aquele cara na moto era alguém vei o carro deles ali olí o carro deles ali olí o carro deles ali seltenão aonde é ali o carro daqueles dois ali o Cadillac até ali atrás ali ó tá vendo a parada ali é mano mas aquele Cadillac ali não vai render uma grana boa não mano aquele Cadillac ali é muito barato ó é uma a vó a vó a vó Mano, bota capacete, carai. Eu não tenho capacete não, você tem algum aí? Sobrando aí? Carai, mano. Acho que eu tenho aqui. Pega aqui, pega aqui. Atrás aqui. Qual o número? Pega o que tem o número 48 aí atrás aí. Parece o tamanho da sua cabeça aí. Aê, certo? Valeu, senão. Bora. Vamos lá. Esse carro aqui não dá, guys. Tem muita gente ali olhando. Foda. Depois que eu fizer isso aqui, vou ter que trocar a cor da minha moto também. Era blindado dali, você chegou a ver quando ele estava vindo pra cá? Vi. Daí dá dinheiro, se encontrar uma perdida. Ah, perdida, que blindado, como é que a gente vai ficar? Quantos por cento aí? Quantos tem de gasolina aí? Tem, já tá meio tanto já. Deixa eu dar só uma volta aqui no quaderno. Deixa eu dar uma volta no quarteirão enquanto ele tá enchendo ali. Olha que tem algum carro parado por aqui. Aqui é a parte da polícia. Não tem nada, mano. Carai, vai ser difícil, hein, mano. Não vê uma pessoa na rua. Vambora, vambora. A gente vai tentar, velho. Fala aí. Vamos continuar, vamos continuar. Houve um autocarro vermelho ali, parado ali. Vamos olhar naqueles apartamentos que tem aqui perto, Soutão. Vai ver se tem alguém lá, a gente pega. Vai, vai na frente aí. Não faço ideia onde que é. Vai ter mais ela lá na praça, lá perto da cidade mesmo, velho. Acho que vai valer mais a pena. Porque a gente só ficar procurando perdido, eu acho que não vai dar muito certo, não. Se não, acho melhor a gente... Se a gente encontrar alguém dando bobeira mesmo, já ir render já. Ficar esperando a pessoa dar mole. Então, tem que ser isso mesmo também. Vamos ver. Mas não pode ser muito aqui não, porque aqui é muita gente. Não falou nada? Então, galera, é o seguinte. A gente ia roubar o cara ali, só que não tem PM, mano. Agora, agora. Pô, aí que é, Bruno, mano. Aí tem regra. Aí não pode, tá ligado? Assaltar sem PM. O marido do servidor é assim, Maria. Então, o que a gente vai fazer? É pegar ali um carro que tem ali. E vamos ver quanto dinheiro a gente pode tirar naquele carro, velho. Lançante King. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra coisa. Pega o carro. Me leva até ali, que eu pego aquele ali. Vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pegar o negócio. Eita, porra. Tirei o fino ali agora, hein, mano. Minha mãe do céu, velho. Né? Vocês acham que é fácil, né, mano? É fácil não, mas a gente vai fazer mais, tio. Calma. E é pra ele. Cadê? Acho que levaram, hein? Ih, levaram o carro. Ó, o carro desse cara tá aqui, mano. Deu ruim? Não, deu ruim não. É que os caras aqui é tudo dev mental. É... O melhor você deixar a tua moto aí, ela tá lá na garagem mais antiga lá. E a gente vai lá e pega ela lá. Demorou. Ah, o outro carro tá ali atrás. Oxi. Ô, louco, louco, louco. Nem constei nessa moto, mano. Acho que ela tem imã aí, velho. Caralho, derrubou a moto. Porra, tem imã ou não, caralho? Só levantar aí. E aí, moto bonita assim, velho. Corre, mano, o que que é? Viu que deu na minha moto aqui, tio. Não quer deixar ela lá perto da sua casa, não? Pra não... Não, mas... Esse aqui é o carro que os caras vêem. Não, então. Aí tem mais um lá, mano. Tem mais um lá no perto do hospital e tem a Sandy King que tá lá perto da garagem. Ah, então vai, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem três carros aí ainda pra desmanchar. Traz tudo pra cá, mas depois a gente leva. Já falo aqui pra eles aqui, tá ligado? Aí se desmanchar tudo, mano, deve dar uns... Sei lá, cinquenta? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Tem, porra. Pra caramba, nem estou vendo. Eu posso tentar fazer um plano aqui, mas pode dar certo. Você acha que aquele card ali dá dinheiro? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, mas aí eu posso tentar fazer um plano aqui. Que plano? Pode fazer um plano. Pode ser que dê certo. Pode ser que não. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá no negócio de lockpick lá. Vamos lá comprar. Você sabe onde que é? Nem não. Eu vou pegar aqui pela... Demorou, então. Ó, guys, eu tenho um plano. Eu tenho um plano na minha cabeça. Vamos ver se vai dar certo, velho. Vamos ver, vamos ver, velho. Se vai dar certo ou vai dar errado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar ali. Eita, porra. Ó, comprei duas, mano. Cadê ele? Vamos embora? Bora, 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 bora. Vamos embora, vamos embora. Bora, bora. Comprei duas, só me deixa eu te passar aqui. Vou te falar o que eu vou fazer. Vamos sair daqui, vamos sair daqui primeiro. Vamos sair daqui. Onde é que ela fazenda que tem ali do lado ali? E aí... Fica meio abandonado aqui, mano. Mas deve ser casa de alguém, mano. Vou ter rápido, não sei. Não vai demorar muito, não. Deixa eu ver quando que você está custando essa casa aqui. Está custando. Alguém já comprou já, tio. Aí quer ficar por aqui mesmo ou quer entrar ali dentro de mim? Não, calma aí. Vou te passar um negócio aí, toma aqui. Então vai ser o seguinte. Eu vou... Você vai me deixar ali, tá ligado? Um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Você vai marcar um minuto. Em um minuto eu vou conseguir tirar aqueles caras dali, velho. Eu vou tirar eles dali, vou levar para um canto. Você vai ter um minuto ali para tentar pegar aquele carro, mano. Alguns minutos, tá ligado? Ok, é um minuto para pegar aquele carro? Acho que é um minuto você tentar pegar aquele carro. Um ou dois? Como você vai tirar eles lá? Eu vou dar o meu jeito lá, vou dar um jeito. Eu vou tirar eles de lá. Você conta, sei lá. Só você ficar passando para lá, para cá, você vai ver. Os caras vão sumir tudo dali. E aí, você vai aproveitar, mano. Aproveita, vai pegar. Vai sumir todo mundo. Pode ficar tranquilo. Vai sumir todo mundo. Tem um plano bom. Exatamente. Se não sumir, plano B, a gente vaza. Quando eu falar parar, você para. A gente vai ir pela paragem ali, entende? Porque ali tem uns bequinhos ali. Se a gente for ali pela ponte, é muito aberto. Calma, calma, calma. Vai devagarzinho aí, que eu vou a pé um pouquinho antes. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui na frente aqui. Um pouquinho na frente aqui nessas moitas. Aí, para aí. É o seguinte. Fica aqui, daqui um minuto, mais ou menos, um minuto e meio, você dá uma passada ali. Tranquilo? Eu vou tentar tirar os caras de lá, vai. Vambora, guys. Agora, vamos ver se vai dar certo o plano, né, mano? Chegou uns carrão ali. Porra, aquele carrão não estava nos planos, não, velho. Sempre tem alguém para atrapalhar, mano. Vou entrar, chegar de novo de boa aqui, tranquilamente. Rapaz, rapaz, eu acho que eu vou pegar um sistema aí, doutor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. O sistema é massa, pô, boa tarde. É 15, né? Para ali, ali, para o outro lado ali. Não sei, mano. Deve ser, velho. Deixa eu perguntar aos senhores aí. Vocês não estão querendo conhecer um produto meu aí, não, né? Que produto? Eu gosto dos produtos aí. Acabei de comprar cinco cachos. Mas vocês podem vir aqui para a gente conversar aqui dentro e ficar melhor que aqui fora também. Se eu quero conhecer meu produto também, rapaz, eu venho no cafezinho do China. Não, não, produto bom, produto bom. Chega aí, chega aí, mano. A louca do cheiro é ruim. Não, 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 produto bom, produto é bom, mas chega aí. Tá dando certo, calma. Vamos ver o que ele tem para nós. Então, o negócio é o seguinte. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre coach. Coach, ahn. Você sabe o que é coach? Café não, café não. É pirâmide de certeza. Não, calma, calma. Coach é o seguinte. Coach é aquele cara, tá ligado? Que se deu bem, tá ligado? Ganhou um dinheirinho bom na vida. E ele tenta ensinar as pessoas como ganhar um dinheirinho massa, tá ligado? Então, o que eu estava querendo fazer? Eu estava querendo mostrar para vocês aí um plano que eu estou lançando aqui na cidade. Vai ter algumas palestras em alguns locais definidos. E isso aí vai ser para um grupo fechado, tá ligado? Bota fé. Bota fé. O palestrante é o seguinte. É, vai ser eu e mais uma pessoa que também é do ramo também que eu estou. Você trabalha com o que é mesmo? Ah, rapaz, eu sou a ver o que é aí, calma. Então, é isso aí que está. Essas coisas aí. Deixa eu só ver um negócio aqui no celular rapidão. Tranquilo. Tem que pagar aí, calé, calé. Acabou o dinheiro. Não, não, não. Acabou o dinheiro não, pô. Tá. Aí é o seguinte. Não, eu só estou reunindo vocês aqui. Porque eu tenho que falar para vocês aí que daqui um, sei lá, hoje ou amanhã, eu vou estar apresentando aí um local aí, certinho, para reunir todo mundo e falar mais sobre o plano, tá ligado? E aí vai ter uma taxa, tá ligado? Vai ter uma taxa. Vai ser todo mundo. Vai ser fixado para, no máximo, 20 pessoas. Entendeu? Então, assim, amanhã mesmo, mais ou menos assim, eu entro em contato com vocês aí. Vai ter um valor fixo e eu vou estar mostrando para vocês tudo certinho, o caminho da vitória. Qual que é o valor fixo? Tranquilo? Então, isso aí vai ser discutido amanhã, no próximo reunião que eu fizer, tá ligado? Ô, doutor, eu nunca ouvi falar de você na cidade. Você, o que, assim? Então, isso aí vocês vão ficar sabendo tudo amanhã, pode ficar tranquilo? Mas é empresarial, é o quê? É, então vocês vão saber tudo amanhã, na reunião certinha, tá ligado? Que vem lá de Dubai, né, doutor? Olha o estilhão dele. Quero ver esse aí, Chino, vamos ver. Deu tudo certo, velho. Vamos ver se é coach mesmo, isso aí. Ah, rapaz, a gente pode ir lá nas arquibancadas. Achei estranho, né? O pessoal que tem dinheiro ensinar a ganhar dinheiro, geralmente a gente não quer ensinar muito, não. Ah, eu não sei, não. Mas aí é que tá, cidadão. Mas depende da pessoa, tá ligado? Depende da pessoa. Eu quero ensinar para ninguém, não. A gente já tem bastante grana. Ah, mas aí é que tá, mano. Deixa o pessoal também ganhar uma grana boa, né, velho? Então amanhã eu vou tá anunciando aí, vocês vão ficar sabendo, tranquilo? Tranquilo, hein? Tranquilo. Tranquilo então, mano. Boa tarde para os senhores aí, bom trabalho aí. Eu fiz dois copos aqui, rapaz. Tranquilo, tranquilo. Eita, gente. E o que o que o que o cara levou o carro, mano? Que falso o que, rapaz? Amanhã vocês vão ficar sabendo, caralho. Amanhã vocês vão ficar sabendo que vocês perderam o carro, tiozão. Eu mando ele esperar aqui embaixo, aqui, mano. Ele pegou o carro, cadê ele? Lá, 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 mano. Aqui é poucas ideias, né, mano? Aqui a gente consegue fazer umas bagulhas aí. Ele pegou o carro, mano. Ele tá vindo aí com o carro lá, ele lá. Amor, avaza, avaza, avaza. Nossa senhora, acho que o dono tava ali, mano. Que ele viu um cara falar comigo e falou, ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão, ô irmão. O cara começou a gritar comigo. Puta que pariu, mano. Eu pari até ali em cima, um pouquinho lá de baixo. Tinha muita gente, mano. Vambora, vambora, mano. Vamos levar esse carro aí. Mano, o cara que vai mexer nesse carro, ele tava lá também, velho. Meu Deus. Eu vi o barbudo lá, mano. É, parecia o motoclube, ele. Ah, mano. Tá, primeiro a gente vai levar essa parada pro local, mano. Pro local. Tem qualquer coisa, porque assim, a gente é parecida no motoclube, tá ligado? Mas a gente não tinha como saber, mano. É isso, tá ligado? Pé de escuro. Ah, mas não é de motoclube, não, né, então, isso aqui. Não, espero que não seja. Mas eu acho que não deve ser. Tem que levar lá pro lugar, mano. Volta aí. Então, vá pra favela lá. Lá pra favela lá, carai. Ah, tá, de boa. Carai, mano. Deu certinho, viu? Fala que ia tirar os caras. Ah, mano. É planos, né, fi. Eu meti, inventei uma história ali que é fazer um coach, tá ligado? Aqueles caras ganham dinheiro, ensinam a ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, entra todo mundo aqui. Volta, porra! Ah, tá. É aqui mesmo, aqui mesmo. Gritando aí do nada. Aí todo mundo entrou, eu comecei a explicar merda com merda, eles acreditaram e eu vi você roubando. Tem uma motoca aqui também agora, aqui, ó. Dá pra gente pegar não? Essa moto aí, mas essa moto aí tá funcionando? Calma aí. Vai no lá pra coisa lá que eu vou lá na minha casa. Ó, tem uma Yamaha ali. Essa moto aqui tá trancada. Não dá pra pegar. Agora Yamaha acho que dá, hein? Também não dá. Tá safe, tá safe. Perderam o carro bonito, mano. Ó, se vocês não der like nessa enganações aí, mano. Tá de brincadeira, né, mano? Vou até tirar minha roupa já, fi. Vou botar outra, não tem nada a ver com isso. Tranquilidade, vamos continuando. Olha, acabou de ir pra lá. Ó, o carrinho tá bem ali, guardadinho, de boa. E aí, padrinho, chega aí, padrinho. Cadê o outro? Ah, ali, saiu pulando aquela caçamba de lixo ali, ó. Acho que ele foi num bagulho ali da nossa facção, num desconto dos bagulhos, tá ligado? Ah, fala aí. Deu certo lá? O que é o... Fazer o esquema que você tá fazendo aí. Deu, deu, deu certo ali, mano. Só tô esperando ele, acho que ele foi lá na minha casa lá, mano. Eu vi ele pra lá, mano. Fala pra ele aí no rádio que eu tô indo aqui, tô aqui perto do carro. Beleza, beleza. Aí, vambora. Nossa, olha o carrinho aqui, velho. Nossa, o carro tá todo depenado também, né, velho. É que vem batendo com o lag aí, não sei o que dá, mano. É lag, tá ligado? Ele não vem batendo. Aí dá nisso. Olha ele aqui. Agora você tem um problema. Ah. Minha moto ficou lá. Eu deixei num bacon ali e do lado do bagulho ali. Não, depois a gente pega, tá de boa, tá de boa. Vai lá, vai lá. Eu vou pegar minha moto ali. Vai lá, pega a moto lá. Aí a gente vai lá, pode lá. Vai mais um aí ou... Já quer... Não, vamos levar esse carro logo, filho. Vamos levar, vamos levar. Vamos deixar parado, não. Pega ele lá. Ele vai lá pegar a moto dele lá que ele deixou parado, né. Pra não dar ruim. Ai, ai, ai. Já troquei até de roupa, mano. Deixa eu ficar aqui em cima aqui, mano. Esse lugarzinho aqui é massa, mano. Porra, essa cadeirinha não dá pra sentar, não? Eita porra! Sem querer eu subir em cima do telhado, mano. Olha isso. Calma, calma. Eu vou ficar em cima da cadeira. Daqui a pouco eu faço merda e cai lá embaixo de cabeça. Aí, chegou, chegou. Olha a moto dele. Essa aí é ele com a motinha dele. Vambora, mano. Vamos ganhar uma grana, velho. Nossa, tomara que se dê uma grana, né, velho. Esse carro aqui, aparentemente, ele é caro. Isso aqui é o quê? É um Porsche? O que é isso aqui? É um Porsche? Nada a ver, mano. Isso aqui tá parecendo um Dodge. Porra, eu trouxe mais um carro, mano. Que porra é essa, velho? Pô, vocês devem estar ouvindo passarinho aí, né, velho? Não dá, não, velho. Eu trouxe um esse daqui também de precaução, que vai que dá pra desmanchar, não sei também, mas se der, deu, se não der, não deu. É isso. Mas já entrou em contato com os caras? É, um foi lá, até pra tirar essa dúvida, esse carro de americano dá, e se tiver lá os caras lá, a gente já desmancha já. Pode crer, pode crer. Olha mais esse carrão aí. Tem a moto lá dentro deles, mas não tem cara lá dentro. Mas tinha um lá, mano. Eu vi que tava lá no hospital. Não, tenta ver com esse cara do hospital. Vai lá no hospital lá, ver se não acha lá. Queria ajuda. Passar arma aí. Oi, oi. Passar arma aí. Não, não tem arma, não, não tem arma. É, airsoft. O que você está fazendo aqui, filho? Tá, fala o que você quer. Queria ajuda pra ganhar o dinheiro aí. Pra mim, o quê? Guiando dinheiro. Irmão, fale o seguinte, fale o seguinte, tire esse capacete que parece que você tá com o pau dentro da sua boca, porque você fala pra nenhum lado, meu filho. Com toda a sensibilidade. Tira o capacete, explira e habla. Eu queria ajuda aqui pra ganhar o vídeo. Você quer pegar a tortuguita? Tortuguita? O que você quer? Ele já falou que quer uma ajuda pra ganhar dinheiro. Isso. Ele quer uma ajuda pra ganhar dinheiro, ele falou. Vende chocolate no semáforo, faz alguma coisa. Eu não tô acreditando que a gente vai ficar sem vender esse carro de novo, não, velho. Ah, mano, aí já é palhaçada, já, mano. Porra, esses caras... Porra, aí é foda, mano. Assim não dá, não, velho. Pega, pega, tá o pau. Parceirão. Ó, 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 aqui, ó. Psiu, 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 psiu. Vem cá, vem cá. Eu falei, falei. Ô, ô, co, é... Peraí, você vai falar o que com ele? Sobre aquele barbinho aqui. Porque esse cara daqui... Claro, ó... Então, segura só rapidinho. Vamos ajudar o nosso homem aqui, né? Porque esse homem daqui parece que... Qual é a sua origem, mano? Você é do Brasil? Tô ligado. Ah, não, não. Portugal, Portugal. Ah, tá pro Portugal. Portugal, Portugal. Portugal, Portugal. Então, eles amam os cacetinhos. Compreendo, compreendo, compreendo. Cac, né, de português de Portugal, tá? Você tem uns amigos de vermelho, entendes? De vermelho, perdidos na favela de Campinho. Entendes? Que esta, né, esta favela toda se chama Campinho. Tem a Zilac, que se chama... O que esse bicho tá falando? Parece que eu zoaro, porra. Esse cara lá no fundo, lá... Ah, mano, mentira, que a gente vai ficar sem vender esse carro, velho. O que que resolveu lá? É, então... É... Tem aquela van blindada lá. É de um motoclube. Aquela van blindada é a dos caras, porra. Do motoclube. Aí, não sei. Se inventam um caô aí, dependendo, dá até pra roubar ela também. Tá doido? Como é que a gente vai pegar a dos caras pra vender pros caras, porra? É, paga lá 10 mil pra um outro cara ir lá no lugar dele. E se der BO, deu BO. Se não deu BO, não deu BO. Eu acho que vai dar BO, porra, hã? Mas, enfim... Tá doido? Qualquer jeito. O cara não tá lá, tá? É... E carro de americano não dá pra desmanchar, não. Ah, eu sei. Americano não dá, não. É aquele ali mesmo, porra. Então. Aí, agora... Ah, mano... Vamos fazer o seguinte. De novo esses caras, velho? Vamos fazer o seguinte. Se quiser, vamos lá agora lá. Ali, vai que o cara botou lá agora, entende? Ah, lá. É o seguinte, mano. Já tá com essa pistola aí, mete os canos nos caras aí, porra. Aborda os caras do carro mesmo, fala pra sair do carro e já era, chão. O problema é... O problema é... Mas vai levar o carro pra onde? Não, o cara tá lá agora. Eu acabei de falar com ele. Ele tava no hospital lá. Ele falou que carro de americano não tem como, não. Não, mas a gente tem outra ali, porra. Tem outra ali, porra. Ah, tem outra ali, porra. Então, que você não... Ah, então, pera aí. Eu te avisei, mano. Falei que vinha pra tocar no carro, meu pai do céu. Pera aí, pera aí. Fala que a gente vai levar lá, porra. Fala logo lá, vai. Meu Deus do céu, mano. Esses caras... Você não dá aula, não, pra esses caras, não, porra? Aí, dá pra levar esse aqui, então, né? É, dá pra levar esse, dá pra levar aquele de lá também. Mas eu acho que esse aqui não é do cara, não. Mas esse aqui ele deve ter pego de alguém também, dos americanos. Não, mas o único cara do motoclube que tava lá, ele tava com aquele carrão preto, porra. É, então, eu também tô achando que não. Tá, dois caras com o gol de motoclube, tô ferrado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é de pessoa mesmo, que olha só, ele tem iluminação embaixo do carro. Ó, bichinha, é bom pra caramba, pra dar uns driftzinhos assim, ó. Eita, porra. Os caras falando aqui que ele tá no... Que ele tá em outro corre aí, e aí não pode ajudar agora. Aí eu te pergunto, o que que... Porra, esses caras nunca podem ajudar, hein, velho. Porra. Tem que esconder esse carrado aí. Porra, vontade de deixar lá dentro da porra dos coisas dele lá, pra ele se foder, macho. Uma polícia. Quer deixar lá, e quando ele brotar lá, a gente tenta dar um recado lá, dizendo... Ah, é nosso, pode tentar limpar aí, quando der, cara. Porra. Calma aí. Os motoclubus tão sempre vacilando. O que vai fazer com esse carro aqui, velho? Pofa, moleque. Eu posso pegar esse carro daqui, agora os motoclubus vão vacilar com a gente. Você não quer ir lá rapidinho? Porque às vezes tem alguém lá e acabou de entrar, sei lá, na cidade aí, pegou o gol. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí que eu vou pegar a XJ lá. Ei, calma aí, calma aí. Vou pegar o outro, vou pegar o outro carro. Vou pegar o outro. Vamos lá. Vamos levar o carro lá, vamos lá. Talvez tenha outro cara lá já, velho. Vambora, vambora. Vamos levar o carrinho ali, mano. Pô, esses caras tem que estar lá, velho. Meu Deus do céu, mano. Ó, tem uma moto deles ali, tá vendo? Mas o negócio é ter alguém, né? Sim. É, não vai adiantar muita coisa, não. É, mano, aí ferrou, velho. Mais um carro que pega e a gente não dá em nada. Você não quer as condições? Porque dependendo de uma outra hora aí, pelo menos eu tento desmanchar e depois eu te dou o dinheiro. Vai ter que ser assim, ó. Deixa guardado em algum lugar aí. Porra, galera. É foda, mano. Isso aqui é tenso, mano. Isso aqui é tenso. Pega as paradas e agora pegou a toa, tá ligado? Tomara que ele consiga vender depois, velho. Ah, tem que deixar o carro aí agora. Não tem o que fazer, né, velho. É, vou falar pra eles não pegarem não. E aí quando eles brotarem lá eu tento desmanchar. Depois eu te passo lá o dinheiro, tá ligado? É, só dividir. Tá de boa. Deixa eu descer lá então, lá pra coisa lá. Se eu ver algum deles lá, tenta eu ver. Você não vai querer pegar agora não, né? Agora não, agora não. Deixa pra depois. Valeu, então. Valeu, valeu. É nóis. Quer caroninha? Tô com a moto ali. Valeu. Ah, mano. Eu vou ver se eu acho os caras ali, mano. Eu vou tentar, mano. É foda, tá ligado? Eu vou ver se eu acho. Tchau, tchau.